Ouça com atenção este áudio. A gravação foi feita dentro de uma viatura em deslocamento. Um carro é oferecido. Uma tentativa de suborno registrada pela polícia. A conversa termina com o homem que oferece o suborno preso. Eu sou policial, não sou da presa. Era uma tarde de segunda-feira, ali por volta das duas horas, duas horas da tarde. Mas nessa ocorrência aqui no Jardim Gramado, o pessoal do 13º Batalhão de Polícia Militar, responsável por boa parte do policiamento da região noroeste, recebe um chamado. No chamado, uma suspeita de agressão, de violência doméstica, uma briga de casal, o companheiro teria ameaçado a companheira. Os dois vivem juntos aqui no Jardim Gramado. De imediato, a polícia militar, acionada, se desloca até aquele endereço mencionado nesse pedido de apoio. Ao chegar no local, averigua-se ali, se averigua que tinha realmente essa contenda entre companheiro e companheira, marido e mulher. A briga seria por conta de lavar a vasilha. O cabra não queria lavar a vasilha, a mulher falou pra lavar e tudo e tal e tal coisa. Rolou ali a situação de agressão doméstica, digamos assim, ameaça. A polícia chega. Só que equipes de polícia militar são treinadas pro combate, mas também pra questão da inteligência, da averiguação, daquele tino, daquela expertise, pra só de bater o olho e falar, ó, aqui tem. E tinha. Uma ocorrência de violência doméstica acabou descambando pra uma prisão, tráfico de drogas e mais, tentativa de suborno. Vou conversar com o Tenente Rodolfo pra gente entender como que isso foi descambar nessa questão toda. A nossa equipe veio atender uma ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher, aqui no setor Jardim Gramado, e no local, constatado a ameaça, percebeu-se também que o autor estava bastante nervoso e encontrava-se também já com antecedentes por tráfico de drogas. Todos dois? O autor com antecedentes criminais por tráfico, a mulher por 180, receptação. Diante dessa situação, a equipe percebendo o nervosismo, indagou o autor se haviam drogas em sua residência e o mesmo, então, apresentou ali os comprimidos de êxtase e que levou à sua prisão por tráfico de drogas. Droga sintética, ele estava com uma pequena carga ali no caso. Exatamente, ele tinha 60 comprimidos de êxtase. E ele disse que fim daria isso? É, ele realmente confirmou que vendia essas drogas, que fazia a venda delas, então, incorrendo no crime de tráfico. E nesse momento, então, quando os policiais deram voz de prisão a ele, o mesmo tentou subornar a equipe policial. Ele não queria ser preso? De forma alguma, para evitar a sua prisão, o mesmo ofereceu a importância de 20 mil reais à equipe policial e também o seu veículo para que pudesse ser liberado. Os policiais, muito atentos, bastante eficazes nessa ação, gravaram tudo, a conversa com esse indivíduo e conduziram ele à delegacia, onde ele foi preso não só pelo tráfico de drogas, mas também pelo crime de corrupção ativa. E a contenda, a confusão entre ele e a mulher, o que virou? Na realidade, se tratava apenas de uma ameaça, não chegou a ver a violência em si, a agressão. A vítima, a mulher, preferiu não registrar ameaça contra o autor, mesmo assim, isso não impediu a sua prisão, tendo em vista que ele já estava cometendo tráfico de drogas. E nessa equipe, um policial mais experiente, um policial na formação, agora aqui, e toda essa equipe unida acabou conseguindo ter essa expertise, digamos assim. Branquinha, exatamente. É uma equipe formada por um policial militar, segundo sargento, já com muito tempo e experiência na nossa corporação integrante aqui do 13º, e também por um aluno soldado que está em estágio supervisionado, mostrando o extremo profissionalismo da polícia militar, numa situação como essa, a capacidade de identificar outros crimes, além daqueles que inicialmente estavam sendo apurados, e, sobretudo, a responsabilidade ética, moral e profissional desses homens que estão servindo a população do nosso estado de Goiás, mostrando que a nossa população está muito bem servida, com bons policiais que já atuam e com novos e excelentes policiais que estão ingressando agora também na nossa corporação. Legenda Adriana Zanotto